A porta aberta para o nosso idoso A meia-nois tô aí pronto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu parede eu não lutar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Senti meu WhatsApp quando der vontade De sentir saudade, de sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E não sou para a sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Senti meu WhatsApp quando der vontade De sentir saudade, de sentir carente Vou lembrar da gente Olha a pipa E não sou para a sala, na rede armada E não sou para a sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Essa garrafa e o fogo é lá Essa garrafa e o fogo é lá